É um esporte democrático, reúne crianças, adultos e idosos. São milhares de praticantes em Mato Grosso do Sul. Estamos em mais de 28 mil associados no estado, com 33 clubes fazendo evento. A gente fica feliz por isso, agradecido pelo apoio do governo do estado. Nesta quinta-feira, vários clubes de laço do estado se reuniram no auditório da governadoria no Parque dos Poderes, em Campo Grande. Foram receber do governo do estado um apoio financeiro de quase 1 milhão e 800 mil reais para a realização de torneios durante este ano. Esse valor, na verdade, ele vem em estruturas e premiações. Só que a nossa premiação é fivelas e o som da pista e estrutura de tendas aqui bancadas. Então, ela vem em forma disso daí. O próximo torneio já tem data e local. Será no município de Camapuã, no dia 16 de março. Nós acompanhamos já nas outras edições o que gera de fluxo turístico e o que gera de arrecadação para o estado do laço. Eu não tenho dúvida que é um grande investimento que a gente faz e valoriza a nossa cultura regional. Vários setores econômicos também foram laçados pelo esporte. Cada torneio reúne centenas de competidores e milhares de espectadores. São dezenas de festas ao longo de um ano que movimentam a cada fim de semana mais de 2 mil, 3 mil pessoas participando dessas festas, consumindo, andando os municípios. Então, é um esporte que movimenta todo o estado. É muito democrático. Muita gente participa desses esportes, vão assistir. E a gente está apoiando por ser muito representativo para o Mato Grosso do Sul. Quem pratica o laço comprido diz que o esporte se baseia na amizade, família e respeito. Laços que fazem toda a diferença.